Nessa nossa vida de colecionador, é necessário conhecer muito bem a série, o perfil dos itens que são lançados, a rotina, a lógica de lançamento, o mercado. Você tem que estudar mesmo o nicho para você conseguir certos itens, por valores justos, saber se aquele item está em condição boa ou não, para você conseguir julgar a qualidade, o valor e etc. Mas em alguns momentos você tem que contar com a sorte. E tem hora que os deuses resolvem te premiar com muita sorte e jogam as coisas em cima da sua cabeça sem você esperar. E hoje eu vou te contar um caso desse. Logo depois da vinheta. Olá, meus queridos cavaleiros, sejam muito bem-vindos ao meu canal Cavaleiros na minha sala. Hoje nós vamos entrar na minha classe favorita da coleção, os itens de eventos. 2016 foi um ano mágico para a Santa Ceia, porque foi o ano de comemoração dos 30 anos da série. Aí teve evento especial no Japão, muita revista com intercomemorativo, close exclusivo, aquele tanto de coisa que a gente gosta, né? Tudo, obviamente, aconteceu na era do hiato. Nós estamos falando dos 30 anos da série. E na China também não foi diferente. Só que eles resolveram fazer um evento comemorativo dos 30 anos tardiamente, assim, com um aninho de atraso. Foi anunciado um evento e exposição de comemoração de 30 anos da franquia que aconteceria de 15 de dezembro de 2017 a 5 de março de 2018, no centro comercial New World Daimaru, em Xangai, na China. E lógico que lá teria uma lojinha com vários itens exclusivos, que eu fiquei louco pra ter. E nisso anunciava almofada, ímã de geladeira, caderno, placa comemorativa, guarda-chuva, mala e por aí vai. Além de um Cloth Mix exclusivo, lógico, não podia faltar, que nesse caso foi o cobiçado Cloth Mix X do Shiryu V2 Golden Limited Edition, que, obviamente, era exclusivo do evento. Aí, logo que anunciaram, eu já comecei a ficar ansioso. Eu falei, gente, na China, eu não conheço ninguém na China, o que eu vou fazer pra conseguir esses itens? Eu vou ter que arrumar algum scalper desse, que vai me arrancar até os rins pra conseguir algum item desse em leilão antes e depois. Aí, eu com toda a minha ansiedade, pensando o que eu ia conseguir fazer, um belo dia, meu irmão mais novo chega pra mim e me diz, Marcelo, eu vou me casar em 2017. Que maravilha, parabéns. E eu vou passar minha lua de mel na Ásia. Hum, tá, que ótimo. E por acaso, depois do dia 15 de dezembro, você vai estar em Xangai algum dia? Sim, nós vamos passar a virada do ano em Xangai. Tá sentindo a luz dos deuses, o divino de Atena caiu na minha cabeça? Aí, nesse momento, eu senti. O cosmos de Atena me aqueceu. Tem hora que ela ajuda, sabe? Então, no dia 29 de dezembro de 2017, meu querido irmão foi lá no tal shopping em Xangai pegar alguns itens exclusivos pra mim. E como eu disse que algumas vezes a sorte é muita, o WhatsApp na China, ele é bloqueado. Isso dificultaria muito a gente se comunicar com mais agilidade. Mas nesse dia, ele havia acabado de comprar um iPhone lá e não sei por que milagre dos deuses o WhatsApp estava funcionando e ele ia me mandando as fotos das coisas e me perguntando o que é isso, o que é isso, o que é isso em tempo real. Aí, eu fiz a festa. Ó, vê se você quer alguma coisa dessas. Guarda-chuva. Ó, tem até a malinha aqui, ó. Se você quiser, eu já levo essa. Parece. Só que pra ajudar um pouquinho nossos parentes, tinha uma peculiaridade nesse evento. Havia salas representando cada casa do zodíaco, com a exposição do cavaleiro em tamanho real. Aquelas mesmas estados que vieram na CCXP no Brasil um tempo atrás. E uma ambientação super legal. ó. E aí coupa. E aí E aí E aí E havia um aplicativo do evento que em cada sala você tinha que cumprir um desafio que ele te dava direito a um card. E lógico que eu queria os cards. Aí você cumprindo todos os desafios, você pedia pegar os 12 cards e um estúdio especial no final da exposição. Aí você imagina a felicidade do meu irmão no meio da lua de mel, tendo que completar 12 desafios em um aplicativo em chinês de um anime que ele nem tinha noção do que se tratava. Mas aí um funcionário percebeu a ansiedade, dificuldade e logo no começo do circuito ele falou assim, aqui, você não quer já passar direito? Eu te dou os cards lá do final e já resolve. Eu não sei se o cara estava, se a exposição estava fechando, eu sei que por milagre, em chinês, comunicaram e ele conseguiu pegar os cards todos sem precisar passar pelos desafios. Então, confere alguns vídeos e fotos desses que rolou no evento que ele me mandou exclusivamente. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Dá até vontade de usar, mas não vou usar. Esses aqui são dois Bottoms, tinha de todos os personagens, eu peguei dois, um do Mu e um do Alterbaran. Tá embaladinho aqui, não tirei da embalagem. Isso aqui é um pack de postais, olha como é que o projeto gráfico é tudo muito legal, tem um relevo aqui na embalagem. Vamos abrir aqui para a gente ver. Essas ilustrações lá tem, são lindas, apesar de não ser canônica, não ser haraca, mas são muito lindas. Vamos lá. 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 Isso aqui são imãs de geladeira. Antes de todos os personagens eu peguei o do chá e o do Mu, vamos abrir aqui o do Mu pra gente ver o cachinho todo de acertado. Olha, ele é gordinho, ele é altinho e bonitinho. Solto aqui um quarto de milha. 98 de 2018, será que a Capim sempre tem direito desde 98? Olha que bacana, bonito, né? Nossa, lindo, lindo. Pena que não vai ficar na minha geladeira, vai ficar guardado no meu expositor. E também tem o chá com a mesma coisa. Esse aqui é o tal do Tec com os Cards, que tinha que passar pelos desafios do aplicativo em cada casa para conseguir. Vamos ver aqui. Ele aqui é de papel cartão, mais durinho. Bela imagem aqui no mundo, tá vendo? Olha, vem, tá protegido com papel de seda. E esse aqui são os Cards, que eles são... Tem um efeito em furta-cor aqui. Que bonito. Olha. Muito legal. Vamos lá. As ilustrações são as mesmas, né? Dá para tirar o cacho e colocar, soltar os encaixes. Muito bonito. Vamos ver aqui. Olha o próximo. O que que temos? Belas ilustrações do mangá aqui mesmo. Ilustrações originais do Kurumada. Vamos tirar um card aqui para a gente ver as costas dele. Vamos lá no meu queridinho preferido. Ah, tem aqui os dados. Olha. Muito legal. Bonito. Muito bonito. Inclusive, esse pack, como ele era de graça, hoje você acha... Eu já vi vários ofertas em leilão dele. No Yahoo Auctions, por exemplo. No Japão. O pessoal vendendo muito. Porque eles deviam pegar isso aqui a rodo, né? Deviam pegar vários. Muita gente chegava e pegava como era de graça. Mas agora está se vendendo. E não é nem preço exorbitante não. Então quando quiser, vale a pena dar uma procurada. É um item bem legal. Essa aqui é uma máscara de dormir do Chakra. Esse é o tipo de item que é como se fosse aquelas cenas fanservice nos animes. Sabe? Quando os personagens começam a enrolar. Aí começa a aparecer uma cena com o personagem numa situação cotidiana. Tipo assim. Os cavalos de bronze jogando bola com os meninos do orfanato. Ou então seio arrumar na casa. Ai meu Deus. Ai eu tenho que arrumar isso rápido. Então. Esse tipo de item é equivalente a isso. Inclusive no Japão existe uma loja temporária que chama Limited Days que produz só itens desse tipo. E eu tenho tanto. Claro que eu vou mostrar vários aqui no canal para vocês. Aqui a máscarazinha. Até bem confortável viu? Bem acolchoada aqui. Esses aqui são os meus itens favoritos também. São tapetes. E lá tinham dois modelos. Um dos Cavaleiros de Ouro e um dos Cavaleiros de Bronze. Ai eu comprei os dois. Esses não resisti. Eles são bem grandes. Dá para jogar carta. Usar com o mouse pad. Tem muito gamer que usa esse tipo de tapete para jogar também. E eles vêm nessa caixa que é igual para os dois. No dia do evento tinha disponível só os Cavaleiros de Bronze. Ai depois eu consegui achar os Cavaleiros de Ouro no leilão e consegui comprar. Aí contrariando um pouco o que eu disse antes. Esse tapete eu uso. O dos Cavaleiros de Ouro aqui. Eu tenho usado ele para montar meus clotheslips por cima. Para evitar de arranhar. Se por acaso cai alguma peça. Bater na mesa e tal. Como ele é mais fofinho ele protege um pouco. E agora finalmente vamos com o belíssimo. Exclusivo e cobiçado. Clothesmith X do Shiryu. Armadura V2 reluzindo a ouro que aparece na saga de Poseidon. O nome da linha é Golden Limited Edition. Item exclusivo dessa feira. E esse Clothes especificamente foi lançado só nessa feira. fazer a nova linha. Música Todos os 5 Cavaleiros de Bronze dessa linha foram lançados. Mas cada um de um jeito, ficando bem chato que os colecionadores conseguirem completar todos eles. Vamos começar. Primeiro saiu o Seiya e o Iki, exclusivo do evento Senseiya Docks em 2016, que foi um evento também em comemoração aos 30 anos de Senseiya, só que em Hong Kong. Depois veio o Shiryu nesse evento da Tencent em 2017. Aí a Bandai Japão resolveu lançar o Seiya como item exclusivo no lançamento da loja física Tamashi Nations Tokyo, que é uma loja em Akihabara, da Tamashi, e que você tem que ir lá comprar os itens exclusivos. Tem aquela exposição e você pode ir lá comprar alguns itens. Isso foi em abril de 2019. Aí depois veio o Shun, também exclusivo dessa Tamashi Nations Tokyo, só que em outubro de 2019. E agora em junho de 2020 saiu o Yoga, também exclusivo da Tamashi Nations Tokyo. Para concluir o set e deixar os colecionadores loucos atrás dessas figuras todas. Mas eu acho que o Iki e o Shiryu também vão ser lançados nessa Tamashi Nations Tokyo em algum momento. E o valor deles vai cair um pouquinho, pelo menos no momento do lançamento. Então, essa foi a minha história de iluminação pelos teus. De sorte por ter conseguido esses itens que eu adoro e pelo preço de venda do próprio evento. Curtiu? Então já me faz um favor, se inscreve aí no canal, é fácil. Tá aqui embaixo, você clica nesse botão vermelho e inscreve-se aí. Isso me ajuda muito a continuar a fazer vídeos dessa forma. Eu vi que tem muita gente que assiste os vídeos, tá acompanhando aí toda semana vídeo novo, mas não tá inscrito. E a inscrição, pra mim, ajuda muito. Tá bom? Então tá combinado, já clica aqui. Você chegou no final do vídeo, você gostou? Então já clica aqui, inscreve, dá o like. Se puder compartilhar com quem você acha que vai se interessar pelo vídeo, já compartilha. Isso ajuda muito o canal a crescer. Tá bom? Então, nos vemos num próximo vídeo. Colecionem e sejam muito felizes. Tchau. Tchau. Tchau.